Amigos e amigas de IBI, aqui é o deputado federal Zé Silva. Peço seu apoio e seu voto para a vereadora Aninha 14123. Ela que tem origem no meio rural, conselheira tutelar e como vereadora vai defender especialmente a agricultura, especialmente os agricultores familiares. Portanto, no dia da eleição, para a vereadora Aninha 14123 e vamos juntos para a vitória.